Tereza Nis de Arte, vim trazer uma proposta pra vocês hoje, gente, de um morão que vai se transformar no chaveiro, tá? É um morão, tá vendo? Vou botar as medidas aqui pra vocês. Um tecido de malha, tá? Um pedaço. Vocês vão tirar uma largura de 22, tá? Tá aqui, ó, 22. Com 13, vou botar aqui, 13, 13 de comprimento, quer dizer, 22 de largura e 13 de comprimento. Só que vocês marcando aqui no centro do tecido, vocês vão poder fazer essa curvatura aqui, tá? Que é metade de um círculo, tá? Não tem que errar. É só cortar. Se for um quadradinho, vocês só tiram a ponta, tá? Pra ele se tornar um... Um... Meia lua, né? Que fala. Então, vamos lá. Eu vou com uma linha aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar... Olha só, gente. Eu vou dobrar ele aqui. Eu vou fazer um fuchico aqui, tá? No caso, aqui. Um fuchico aqui, tá? Vou... Pespontar todinha aqui em volta. Tá? E depois nós vamos preencher. Aliás, vou... Vou... Pespontar aqui. E aqui vai ficar pro... Fuchico de largura, tá? Então, vamos lá. Gente, feito isso, eu pespontei... De um lado... E do outro, tá? Então, eu vou desvirar aqui, ó. Eu vou desvirar. Vai ficar um morango grande, gente. Se vocês quiserem fazer na máquina, façam na máquina. Mas eu fiz na mão pra mostrar pra vocês que também na mão pode fazer. Os pespontinhos, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos botar o enchimento aqui dentro, ó. Peguei uma... Bem generosa aqui, ó. De elan acrílica. E vou colocar aqui dentro, ó. Tá vendo, gente? Vai ficar aqui assim, ó. Então, eu vou fazer o fuchico aqui em volta. Gente, eu fiz o fuchico aqui. Fechei, ó. Bem fechadinho, tá? Agora, nós vamos colocar... O verdinho que é... Esse aqui. Então, nós vamos fazer com verde. Vai ser um chaveiro, tá, gente? Vai ser um chaveiro. Aí, olha só. 10 centímetros de circunferência, tá? Eu vou dobrar aqui. Eu vou dobrar aqui. Eu vou fazer uns... Vou fazer um tipo... Um pês pontinho aqui, ó. Pra formar umas folhinhas, tá? Vai ficar assim, ó. Bem... Com babadinho, tá? Então, a gente faz bem... Bem franzidinho assim, ó. Pra ficar bem fofinha. Tá? É um fuchiquinho aqui em volta. Na pontinha do... Da folhinha... Do círculo, tá? Olha como é que fica. Um babadinho. Tá bom, gente? Agora, aqui. Eu vou colocar ele aqui, ó. Tá? Nós vamos colocar ele aqui, ó. Mas, antes, eu vou colar... Eu vou colar aqui... Vou botar cola quente. Antes de eu... Prender o chaveiro, gente... Eu vou passar uma colinha aqui... Na pontinha do nosso... Do nosso emendinho aqui, ó. Tá? Deixar secar... Desfriar... Pra ficar bem presinho ali, ó. Tá vendo? Tem que fazer uma... Uma colinha aqui na ponta, tá? Pra gente colar aqui. Então, vambora. Vamos colar aqui o nosso chaveiro. A nossa esfolha do chaveiro. Que vai ser o morango grande. Tá bom, gente? Eu não fiz preso de ponta aqui em volta, não, gente. Vai ser assim do jeito que tá, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Pra ficar bem... Com babadinho. Bem franzidinho, ó. Com a cola, vai ajeitando assim, ó. Vai ficando bonitinho, ó. Essa pontinha que nós fizemos aqui... Eu vou colar aqui na ponte... No meio olhinho do nosso chaveiro, ó. Aqui, ó. Bem colocado aqui, ó. Pra não soltar. Tá? Porque a gente depois vai dar uns pontinhos pra não soltar. Tá? É assim mesmo que fica, ó. Ó. Aí, depois, a gente vem com... Com agulha, vem... Dá umas... Gente, depois que eu colhei aqui... A pontinha do chaveiro, ó. Aqui. Eu dei uns pontinhos, tá? Agora, com a mesma pecinha aqui, que é... Esse cordãozinho aqui, que eu já tenho em casa. Eu vou dar um nozinho aqui, ó. Pra dar um acabamento. Tá vendo? Vou dar um nozinho aqui. E eu vou dar um lacinho. Vocês procuram dar... Fazer o... O arrematezinho aqui, pra não soltar, gente. Ó. E fica assim nosso moranguinho. O interessante, que não é pra recortar aqui em volta, tá? O interessante é pra ficar assim. Tá? Aí, vocês façam do jeito que vocês... Eu tô dando uma ideia. A criatividade vai ser de cada um. Se vocês acharem que quiser mais um babadinho aqui, ó. Vem com a cola, ó. Dá mais uma coladinha aqui, ó. E faz assim, ó. Franze ele, ó. Vai ajeitando ele, pra ele ficar... Bem posicionado. Ó. Bem posicionado, ó. Só dá um... Um beliscãozinho, assim, ó. Que ele fica... Bem franzidinho. Tá vendo? Aqui a gente pode dar outro também, ó. Pode colocar mais um pouquinho de cola aqui, ó. Ó. E faz assim, ó. Aqui como é que fica. Tá? Aí franza é assim. Olha só como é que fica bonito. Deixa eu tirar esses... Esses fios de cola aqui. Que eles ficam presos. Olha que lindo esse chaveiro, gente. Ó. Não é lindo? Espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. Tereza Nishia Artes, tá? Vou posicionar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. Tereza Arte. Nishia Artes. E até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.